Eu vim de longe, cheguei tão perto Estava certo, que certo estava, mas me enganava Pois Jesus Cristo era o abrigo que eu precisava Fiquei sozinho na multidão E a solução não encontrava Notei a morte, senti a vida Mais garantida pelo meu Senhor Canta coração, não para de cantar Chora coração, não para de chorar Vive a emoção desse imenso amor Cuja fonte é o teu Senhor Eu vim de longe, cheguei tão perto Estava certo, que certo estava Mas me enganava, pois Jesus Cristo era o abrigo que eu precisava Fiquei sozinho na multidão E a solução não encontrava Notei a morte, senti a vida Mais garantida pelo meu Senhor Canta coração, não para de cantar Chora coração, não para de chorar Vigue a emoção desse imenso amor Cuja fonte é o teu Senhor Canta coração, não para de chorar Canta coração, não para de cantar Chora coração, não para de chorar Vigue a emoção desse imenso amor Canta coração, não para de cantar Senhor...